e tudo bom meus amigos não é questão vamos para mais um vídeo né um vídeo hoje vamos experimentar esse novo suco aqui da trinque né não sei se é o nome do suco mas ele é feito pela empresa feito embalado pela empresa para ti o sabor é uva italiana eu confesso que já tenho experimentado alguns meses suco aqui né são um envelope de 25 gramas né que faz um litro né é um suco bom eu gostei né eu sou meio chato para esse negócio de de suco né de refrescos como falo né e gosto prefiro mais é uva limão laranja tangerina que a verga mota é aqui a gente fala verga mota e abacaxi né e esse aqui eu eu experimentei até porque é mais barato pelo menos aqui eu compro por 50 60 centavos né dificilmente chegou 80 né compra aí a 30 30 envelope desse aqui mas é diferente de um sabor né e aí eu peguei esse aqui até achei que era limão ou algum outro outra fruta né eu vi que o italiano nem sabia que existe essa espécie de uva né e é um suco bom só que não precisa botar açúcar eu não sei se sempre foi assim mas eu lembro que antigamente a vó fazia aqueles outros suco de tangue se não me lembro se não me engano que suco que vinha com que suco um envelope assim bom até né e e botava açúcar hoje hoje eu não precisa mais não sei se naquele tempo né não me lembro mas é um suco que já só botar na água um suco instantâneo né e é bom isso aqui eu tenho experimentado pera né suco de pera desse tipo aqui e melancia né e eu tenho gostado de melancia eu fiquei meio assim porque eu não sou muito chegado na melancia mas aqui tem um sabor de tipo de ele é uma mistura de eu acho né na é o que é o que eu sinto quando eu provo ele é uma mistura de maçã com o uva é um mas é bom é bom eu gostei né eu gostei e só que hoje vamos fazer diferente eu fiz aqui uma jarra né tamanho da jarra que tem cabe dois litros né ele é um suco cabe dois litros dá pra fazer tranquilamente dois litros a quanto menos água mais forte né mas eu prefiro dois litros que aí eu faço uma vez só é um suco esverdeado ó suco suave suco bom mas hoje eu vou fazer diferente ao invés de eu provar esse suco é com água eu vou provar ele seco vou abrir o envelope vou tentar comer ele sem água tá aqui dizendo que tem fonte de vitamina c pra esse inverno é bom né é pó pó para beber sabor uva italiana né aqui tem a data dele vamos ver a data vale até 2020 não uma data longa eu comprei ele esse mês agora virado do mês já primeiro de julho né comprei para levar lá para o hospital para a avó né falando isso a minha avó tá bem tá já de alta da cti foi para o quarto ficou uns três dias no quarto agora veio para casa espero que não tenha que levar ela de novo para o hospital né mas ela tá dessa vez tá bem melhor né né aluna brigou contigo hoje né aluna foi lá puxar o cobertor dela ela brigou com a aluna também é arteira né e mas ela tá bem tá tá normal né graças a deus acho que essa essa tempestade já tá passando né agora agora é o médico só vai só manter ela com remédio e e tá mas tá bem tá bem então é isso aí gente vamos fazer o nosso hoje um vídeo curto né a lembrando também que o canal lá do darlon cursindo produções ele já tá ou esse né dependendo da onde você tiver vídeo porque eu tô postando os dois né e também tô modelo canal da 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 top busque agora é é é sbi na sistema brasileiro da internet não é o nome que eu achei diferente né pra ver se a gente consegue alguma coisa alguma mídia né porque qual é a finalidade de fazer vídeo se a polícia aguardava no computador né eu nem fazia né e tamo lá tamo tentando engireitar o canal pra gente botar mais umas séries aí da discover da de outro até quem sabe filme né vamos ver mais um caminho longo caminho difícil demorado né pra gente acertar comecemos errado eu comecei errado né mas temos aí pra acertar né então vamos lá vamos vamos provar o suco aqui é tomar aqui um pouco que a hoje amanheci com a com a boca a galinha tá meio seca acho que é por causa do tempo né hoje tava um calor já tá frio hoje tava 20 28 grau hoje já tá 12 grau né então é uma coisa que né então vamos lá é vamos abrir aqui é meu pai do céu eu nunca fiz isso gente pelo amor de deus tá por aqui de suco mais ou menos meu pai disse o que vai acontecer ele tem um leve cheiro de uva mas dá pra mostrar aqui um pó um pó bem doce bem 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 mais forte que o diluído em água né e eu não sei o nome desse vídeo como é que eu vou botar lá no anúncio eu tenho medo de cuspir tudo fora né aluna vamos ver botar de uma vez só lembrando que eu lavei o envelope né lavei esse aqui é ele passei álcool então vamos lá Crê em Deus, Pai. Tive que botar do que de novo? Gente do céu, isso aqui vai fora, tá bem que centavos. Poxa vida. Gente, aquilo vai agarrando a boca, a boca assim não, vai chupando do céu, mas o gosto não é ruim, agora parece que tu comeu um quilo de açúcar, botou um quilo de açúcar na boca, mas o gosto da uva fica, entendeu, é duas coisas só que tu não consegue engolir, a boca parece que vai ficando pequena dentro dela e o gosto doce. Crê em Deus, Pai, meu Pai do céu, ele não consegue engolir, o pó não vai. Bom, é isso aí então, minha gente. Eu acho que foi o primeiro desafio que eu não consegui fazer, né? Tive que, é, não deu pra fazer, tive que botar fora. Eu já vi isso com canela, mas canela eu não faço, não gosto, e sou alérgico. Gente do céu, Pai, isso que eu comi um quilo de açúcar. Dá tchau, Lula, dá tchau pra eles, né? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.